Em meio a essa pandemia, e mesmo com tantas restrições para se ter acesso à Basílica do Carmo no bairro de Santo Antônio, muitos fiéis foram homenagear a padroeira do Recife. Do lado de fora da basílica, quem enfrentou fila e não conseguiu entrar, rezou e agradeceu a santa pela vida. Uma longa fila se formou no pátio do Carmo. É que por causa da pandemia da Covid-19, as celebrações da padroeira do Recife tiveram público reduzido para 120 pessoas. Por isso, quem quis acompanhar uma das cinco missas programadas para hoje, teve que esperar. Uma espera aqui para Valdemir vale muito a pena. Ele é devoto de Nossa Senhora desde que veio morar na capital pernambucana, há mais de uma década. Todo devoto de Nossa Senhora do Carmo, ele não mede esforços. A fé, ela move montanhas e de uma maneira especial, nessa peculiaridade que a gente está vivendo com essa pandemia, todo esforço é válido, mesmo em algumas situações de aglomeração, mas mantendo o distanciamento e pedir a fé e pedir a Nossa Senhora que nos ajude a passar por tudo isso, que no próximo ano a gente possa estar aqui. A imagem de Nossa Senhora do Carmo foi colocada na entrada principal da basílica, para que os devotos que não conseguissem entrar pudessem render homenagens. Muita gente aproveitou para tirar fotos. Vestida de amarelo e branco, as cores da santa, Fabiana veio agradecer e pedir proteção. Agradecer a ela o dom da vida e a saúde. Tantas coisas que enfrentamos nesse período todo. Tenho muita coisa a agradecer. Mais agradecer do que a pedir, realmente. Dentro da basílica, mais medidas foram adotadas, como o uso obrigatório das máscaras, disponibilização de álcool em gel e a delimitação dos assentos, atendendo a uma distância de um metro e meio por pessoa. Distanciamento que não diminuiu a fé dos devotos em Nossa Senhora. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, compareceram à missa celebrada por Dom Fernando Saborido, a ser bispo de Olinda e Recife. Não por acaso, este ano, o tema da festa foi Senhora do Carmo, Saúde dos Enfermos. Vamos pedir à Nossa Senhora do Carmo que interceda pelo povo do mundo inteiro para que essa pandemia realmente passe o quanto antes, possamos voltar à normalidade. É importantíssimo que os cientistas descubram a vacina ideal para poder, então, resolver de uma vez essa situação que nós estamos vivendo. Também por causa da pandemia, a tradicional processão de Nossa Senhora do Carmo, que acontece há 324 anos e arrasta uma multidão pelas ruas aqui do centro do Recife, foi suspensa. A medida atende a um pedido da arquidiocese de Olinda e Recife para evitar aglomerações. Nossa Senhora do Monte Carmelo ou Nossa Senhora do Carmo foi o título dado à Maria, como padroeira da Ordem Carmelita. Os primeiros carmelitas viviam na Terra Santa entre o final do século XII e meados do século XIV. Para os recifenses, a devoção na Santa ultrapassa gerações. Essa aposentada tem o mesmo nome e nasceu no mesmo dia da Santa. O aniversário de 74 anos veio comemorar aqui para agradecer pela graça de ter voltado a andar. Eu sou muito agradecida a ela, porque eu passei dois anos na cadeira de roda sem poder andar. E hoje eu estou andando com minhas pernas. Eu venho todo ano agradecer a ela. Eu sou muito obrigada a Deus. Senhor Jesus, Deus abençoe.